Bom dia galera, tudo bem? A nós de novo aí no pedal. Aí hoje nós vamos fazer a represa de Joanópolis e depois nós vamos passar na Klauei para tomar um café lá. Beleza? A galera. Já estamos com a vista boa aqui já da nossa serra aqui da Mantiqueira aqui em extrema. Que show, hein? A galerinha só aproveitando a paisagem aí. Até daqui a pouco. Cuidado, cuidado! Bom dia! Pensa bem, o bichinho é ligeiro, né? Nem tá fazendo sol. E aí galera, divisa Vargin e Joanópolis. Tchau, tchau. Fantástico. Olha aí, tá aberta. Vamos entrar ali hoje. Nunca vi ela aberta. Sempre passa aqui, tá fechado, né? Vamos lá. Não, eu passei lá e vai. É, né? Boa aí então. E aí 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 Aqui é a igreja de Nossa Senhora Aparecida, né, velho? Aqui é bairro... Qual bairro que é aqui mesmo, velhinha? Bairro do Lopo, né? Vargem, São Paulo. Olha que linda. Aí a represa aí, ó. A represa de Joanópolis, um pedacinho dela. Já estamos pertinho, já que vai estar lá embaixo. Tá bom. O que é isso? Opa! O que é isso? Opa! 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 que tá mais limpo. Aqui é a entrada do paredão de pedra. Aí, nós já estamos aqui no paredão de pedra. Vamos descer um pouquinho pra pegar uma foto melhor ali, mas a vista já tá boa. Aí, a galera aí, ó. Se quiser um pouquinho de trilha aqui, já estamos indo. Detalhes da natureza. Eita, lasqueira. Aí, o velhinho, fazendo, escalando. Aqui nós fazemos um pouco de escalada junto. Olha o velho onde foi pegar a goiaba. Achou um pé de goiaba aí, ó. Ê, velhinho. Achou um pé de goiaba. Paredão de pedra. Represa de Joanópolis. Olha lá o velhinho. Pegou umas goiabinhas. Tá vendo? Acha goiaba, acha comida, né, velho? Não tem pra comprar, mas se vira, né, velho? É. Não passa fome, não. Passa fome, não. Fome mesmo. É mentira, não. Não tem bicho, não, viu, gente? Ó, o negócio tá bom mesmo. Num lugarzinho feio desse, né? É. Aí, a galera não perde tempo, não. Velhinha quase não gosta de cachoeira. Né, velhinha? Aí, ó. Aí tá aproveitando que hoje, aquele dia não tinha água, né, velho? Tá, agora choveu aí, ó. Aproveita tudo. Tá quentinho, né, ô, bicho? Tá quente demais, né? Aí, ô, bicho, aí, ó. Aí, ô, bicho, aí, ó. Mano, vai bagunchar tudo o meu cabelo, velho. Saindo aqui da trilha do paredão de pedra, tentando pedalar um pedacinho da trilha aqui. É, tem galho aqui, não dá. Lá na roda d'água? Olha o Dirceuzão aí. O que que nós não faz? Aqui que nós não faz pra uma fotinha. Pra mostrar que lugar é bonito. É bonito, né? É bonito, né? Tava esquecendo que tinha que virar aqui, velho. Já ia descer reto. Tava sustentação do gol. Vamos lá. Tá tenta de passar a mapa. Tava sustent tão bacach参 Tava sustentável. Tava sustentável e só né, ó. Tava sustentável. Tava sustentável e só uma anticipatingola em Bruma哈哈. Ah cara, umas 5 horas, 6 horas, vamos por 6 horas, então precisa chegar muito cedo lá, entendeu Quase não gosto de água os povos, olha lá, a verla já vai de roupa e tudo, nem espera Olha lá, olha lá, olha lá, aí sim, vai lá velho, vai lá, vai lá, tem peixe aí velho Vida boa É fundo, olha lá Não Nossa, água tá quente galera, brinco, um negócio desse, pontinho, na beira da represa também Aí agora o time tá completo É nóis É nóis, todos juntos Ok O que é isso? Esquerda! Esquerda! É! Chegando aqui na Clauê! Um rio duro! Estamos aqui na Clauê! Olha esse aqui! Que chique nós! Eita lasqueira! Só no bolinho! Está chique o negócio aqui! O que você está oferecendo a essa mulher aí? Suco de morango! Suco de morango! Eu quero! Essa aí você falou que é sensacional! É de perfumadinha? Não, outra! Segunda opção! Famigerada! Eita lasqueira! Amarela! O que está acontecendo aí, velhinha? Então, vem oferecer doce para criança! Não é possível um negócio desse! É... Jequitibá Rosa! Armazenado em Jequitibá Rosa! Por isso que ela fica mais amarelinha! Não, não! É só a Vera mesmo que é! A Vera bruta, né? Ê Verinha! E aí? Tá aprovado, velhinha? Aí sim, hein! Muito boa, né? Valeu, Rogério! E aí? istorado doce 2 5 6 7 5 8 R Tchau, tchau.